Música Beleza galera, o Mook Show está no ar e sempre trazendo uma novidade para você Mas em agosto tudo vai ser diferente aqui no Mook Show Nova equipe, novos quadros, enfim, muita coisa nova para você No último final de semana nós estivemos na festa nacional do camarão em Bituba E fomos conferir de perto os shows nacionais Teve Inimigos da HP, teve também Nenhum de Nós e também o Beatles Cover E nossa amiga Paula Tomaz, a Paulinha de Bituba Nos auxiliou fazendo uma matéria muito boa lá com o pessoal do Inimigos da HP Música Música E a gente está aqui com a primeira e a segunda princesa e a rainha da festa do camarão A Vanessa, Amanda, Amanda, viu? Não adiantou isso aí antes, tudo certo? Tudo certo Quanto é a tua idade? 18 Para participar do concurso tem que ter 18 no caso, não? Não, esse ano foi diminuído para 16 a quantidade E já fosse princesa, rainha em outra edição, não? Não, não, é a primeira vez E essa aqui é a Vanessa, é isso? Isso Quanto é a tua idade? 20 anos Primeira vez que participa, como representando aí um dos três cargos da festa? Sim, é a primeira vez E a Vanessa? Tuani Tudo certo? Tudo certo Qual é a tua idade? 23 23 Isso mesmo E já tinha participado alguma vez? Desse concurso, não Não Sempre quis ou não? Foi agora? Não, foi um convite que me fizeram Daí eu aceitei participar É uma maratona, né? Porque não é só os dias aqui da festa Tem um baile onde é feita a escolha, né? Isso Teve um baile onde foi feita a escolha Um baile de carnaval na época Eles escolheram, né? Entre 17 meninas, eles escolheram nós três Desde maio a gente vem visitando as prefeituras, os eventos, indo nas rádios Quanto é Santa Catarina? É, a região, mais a região da Murel, né? Aqui na nossa região Sim, isso Convidando toda a população para vir prestigiar o nosso evento Tá bom, então Vamos Eu acho que aqui pelo naipe das gatas aqui que representa a festa A festa é boa, né? E só tem gente bonita aqui em Bituba, né? Não tem gente feia aqui, né? Claro que não Só gente bonita Pode vir que a festa aqui é garantida Só nós que viemos aqui para dar uma enfiada na festa Valeu, obrigado Boa noite a todos E obrigado pela presença Valeu, valeu, obrigado Estou aqui com o prefeito de Bituba O dono da chave da cidade, o Jaisson Ele que é o sucessor do Beto Martins E que não decepcionou Apesar de ter pegado a cidade já em janeiro No início do ano Não daria para fazer a festa Realizou ela mesmo assim com sua equipe Agora em junho E uma baita de uma festa Com a estrutura Igual a dos outros anos, né? Não deixou nada a desejar, né? Exatamente Primeiro que ser sucessor do Beto Não é simples, não é fácil O Beto foi um grande prefeito de Bituba Isso saiu da prefeitura aí Com mais de 80% de aprovação Como tu falou Nós iniciamos no início de janeiro E não teríamos tempo Normalmente a festa do camarão é feita No mês de janeiro Antes do carnaval Como a gente iniciou em janeiro Não tinha tempo hábil Para dentro de um mês Organizar todo o evento Buscar recursos e tal A gente optou por fazer Na semana do município Estamos hoje Fazendo 55 anos No município de Bituba Na abertura da festa do camarão E também aproveitamos Para fazer uma experiência Já que o nosso turismo De baixa temporada É um turismo muito fraco Só temos o turismo De observação de baleias Então agora Estamos trazendo a festa do camarão Fazendo uma experiência Entendo que está dando certo Vai dar certo Se der certo Quem sabe o ano que vem Faremos novamente No mês de junho Na baixa temporada Na semana do município Parabéns Sucesso aí já Se a gente quer vir mais vezes Aqui na baixa temporada E também no verão Isso Eu agradeço a presença de vocês E estamos aí De braços abertos Recebendo todos Que venham visitar Essa bela cidade Que é a cidade de Bituba Amém Amanhecer 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 As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação É claro que aqui na festa do camarão Não podia faltar Não podia faltar o embaixador De Bituba Vamos dizer assim O ex-prefeito Beto Que agora é o secretário De turismo e cultura Aqui de Santa Catarina Turismo, cultura e esporte Graças aí O grande trabalho Que te projetou aí Pra todo o estado Tudo certo? Graças a Deus Voltar a em Bituba Em ritmo de festa É sempre É sempre muito legal Olha aí Tô ganhando mais um presente aqui Mas muito Tô muito feliz A festa do camarão Esse ano Eu sei que o prefeito Jaysson Teve uma enorme dificuldade Pra construir Porque a festa É no final de janeiro Mas ele assumiu em janeiro O estado não estava Com fonte de recursos aberto Nem governo federal Ele não tinha como fazer Ele foi muito audacioso De trazer essa festa Pra junho Que é uma festa Fora de época Nós não temos mais O fluxo de turistas Que temos no verão E ele mesmo assim Teve a coragem de fazer Uma festa gratuita Gratuita Que é muito difícil E eu tô muito feliz De estar aqui como secretário Podendo apoiar Prazer em te ver, tá, cara Fazia tempo O Beto Outra semana passada, né Não, mas fazia tempo Que eu não te via nessa Ah, no trabalho Nessa coisa Que tu sempre fez muito bem Que eu te conheci Ainda, pô Na terra idade Me lembra ainda Tu ainda Estava ali no No Porto, né No escritório do Porto E a gente esteve aqui Tu reuniu toda a turma Aqui Fez um Vamos dizer assim Uma carreata Aqui de Imbituba Tomaram conta Da feijoada Que ele foi uma feijoada Espetacular O pessoal cantou Não lembro se tu cantou Aquela vez Eu lembro que Cantaram lá Fizeram um show de rock Imbituba se fez presente Lá e tu que organizou As lideranças Empresários aqui de Imbituba Aquela vez 2001 2001 Naquela época Eu ainda não estava cantando Mas a evolução foi grande Porque hoje Já estou cobrando cachem Inclusive Depois daquele vídeo Na internet A coisa melhorou Para o meu lado Todo mundo fica pedindo Para te cantar Nas festinhas Eu passo uma vergonha Porque uma coisa É cantar em estúdio Outra coisa É cantar ao vivo E as vezes eu estou aí Num restaurante Quietinho Música ao vivo O cara Chamar o secretário Aqui para cantar E a vergonha é grande Mas também Se nós tivermos Tomado um negocinho Para acalmar Eu já tenho coragem E vou lá Valeu Obrigado Beto Sucesso aí Parabéns Obrigado amigo E aqui do meu lado Eu encontrei o Joel Campos Que eu conheci No Facebook esses dias Ele me adicionou Por causa da Associação Catarinense De Colunistas ali Que a gente tem Que ingressamos Há pouco tempo E tem participado Junto com Arlan Cláudia Gomes Enfim Todo o pessoal Da Associação de Colunistas O Joel Campos Ele é secretário executivo Do Conselho de Turismo De Santa Catarina E veio conferir de perto Se a feira Está executando Aquilo que prometeu Também né Mas acho que um pouco mais Por amizade também Não só por amizade Porque Santa Catarina Em Bituba Tem tudo a ver Com essa grande Orla Marítima Que nós possuímos E esse entendimento O secretário Beto Martins Tem desenvolvido Uma nova linguagem De governo Na infraestrutura Na aplicabilidade Melhor Do recurso E dessa forma Nós viemos Em loco Não só apoiar Em Bituba Não porque gostamos Mais de Bituba Do que Florianópolis Do que outros Tantos encantos E atrativos Catarinenses Mas está na hora De consolidar O turismo Catarinense No sul E dessa forma Já que você Mencionou também O nosso amigo Alan Alves Que é vice-presidente Da associação Catarinense Dos colonistas sociais O Ademar Robb Que tem um programa Excelente Que divulga Não só os atrativos Como os destinos E também as políticas Públicas De governo É excelente Ver o povo De Inbituba Participando Porteira aberta Um evento Totalmente diferente Daquilo Que o senhor Governador deseja O Raimundo Colombo Pediu ao Beto Que fomentasse O turismo Com essa Infraestrutura humana É dessa forma Que em Santa Catarina Tem a acontecer Isso tudo É Santa Catarina Some folks Are born Made to wave The flag Ooh They're red White and blue E aí E aí E aí E aí E aí